Você é incrível, desenhista E arrasou mais uma vez Ela é de voz Pode contar comigo Pega, pega Tô encantável, coiote Tá rolando, papaléguas Meirei Chegou o bom Tudo tomando uísque Está cedo Aonde? Um, mutem! Bombão Galástica! 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 Você é minha pequena marionete! Vou destruir você! Vá em frente, mora! O punho mais poderoso do que! O enqueque fala-se do o que chega, mora! As liramos para a combinação! Um, não vai me contar! Tinha me liga! Não vai! Tem! Más o tempo já queira! Como você quiser alguma forma! Sua! A piqueira de novo! Marocamol! Eu fui o mais poderoso de você! Desapareça com as estrelas! Toma! Explosão galáctica! Explosão galáctica! Explosão galáctica! Agora, dança até seu fim! Explosão galáctica! Resumentei! Último round! Lutem! Explosão galáctica! Explosão galáctica! Explosão galáctica! Explosão galáctica! Explosão galáctica! Coltsamado galáctica! Perfeitura! Meio Hathaоеirão Usar uma guerra ali 잠깐만 Calágpiga Ahhhhhhhh O punho mais poderoso deinfesta Agora, dança até sua ponta Levante-se Você é a minha pequena Marionete Vou destruir você Sai frente, morra! Vencedor Desista disso agora mesmo Eu acho que é isso.